A reabertura das fronteiras externas da União Europeia poderá levar a tensões potenciais entre os Estados Unidos e a União. Segundo fontes europeias, a União Europeia poderá proibir cidadãos norte-americanos de entrarem na Europa. Tudo sugere que a União Europeia não considera os Estados Unidos como um destino seguro. Os peritos esperam que as decisões não tenham consequências políticas. Para esta especialista, a decisão de não autorizar a vinda de cidadãos norte-americanos para a Europa, a partir de 1 de julho, baseia-se em princípios científicos e não se trata de uma decisão política dirigida aos Estados Unidos. Afeta igualmente outros países com surtos pandémicos significativos, como é o caso do Brasil e da Rússia. Se os números baixarem nos Estados Unidos, a proibição de viajar então será levantada. O presidente norte-americano Donald Trump sugeriu que as taxas elevadas de infecção do Covid-19 podem ser resolvidas através da redução do número de testes. Será que os critérios epidemiológicos são suficientes para a União Europeia? Cabe aos funcionários europeus nos Estados Unidos ou em outros países como o Brasil, com taxas elevadas de testes, investigarem e informarem sobre a precisão dos resultados. Caso os testes não sejam considerados de confiança e os números indicarem uma queda, a situação no terreno pode ser diferente. Cabe então aos líderes europeus considerarem as medidas a adotar. A pressão aumenta sobre os diplomatas europeus para a elaboração de uma lista de países seguros que poderá afetar não apenas as pessoas, mas também os equilíbrios geopolíticos.